Gente, nós estamos no mês de setembro, que é o mês da conscientização sobre os problemas cardíacos. Esse órgão do corpo é responsável pela maioria dos óbitos no Brasil, causando infarte e acidente vascular cerebral. E por isso, é tão importante a prevenção. Vamos saber mais com o repórter Alain Ribeiro. Em 2008, o professor Francisco Cordel, que hoje tem 77 anos, sentiu-se mal depois de um exame médico. Daí para frente, precisou inserir cinco estendes, um pequeno tubo que é colocado dentro de uma artéria com o objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo. Esses estentes, desde o primeiro até o quinto, eles ajudaram muito, muito mesmo no desenvolvimento da minha vida profissional, porque eu pude trabalhar normalmente. No hospital, o seu caso é acompanhado de perto pelos profissionais de saúde. Até porque, depois do grande susto, o Francisco passou a ter um olhar mais atento à saúde do coração. Exigiu que eu fosse mais cuidadoso comigo mesmo. Quer dizer, na realidade, o grande susto de 2018, não, desculpa, 2008, o grande susto foi pensar assim, bom, estou frente a frente com a morte. Vários conselheiros do Conselho Nacional de Educação, inclusive, mandavam mensagens para mim diárias, enquanto eu estava internado aqui no Agacor. Professor Cordel, não deixe cair a peteca. E eu não deixei cair a peteca. E com isso, eu estou trabalhando até agora. Estamos em 2022 e espero ficar muito mais, certo? E dar a minha contribuição. Ao longo de todo o ano de 2022, mais de 280 mil pessoas perderam a vida para doenças cardiovasculares no país. Essa é a principal causa de mortes no Brasil. Nessa direção, o Setembro Vermelho vem alertar sobre alguns cuidados vitais para garantir o bom funcionamento do coração. E é importante que as pessoas, então, nesse mês de setembro, né, sobretudo, pensem em cuidar do seu coração e fazer prevenção cardiovascular, né? Então, é um grande, um grande alerta para a população para pensar na saúde do seu coração. A especialista lembra que algumas doenças são silenciosas, sem sintomas. Além disso, é importante, a partir dos 40 anos de idade, realizar periodicamente check-ups cardiológicos. Sobretudo, hipertensão, né, pressão alta, colesterol alto, diabetes, também é um grande vilão, porque muitas vezes o diabetes, ele é uma doença traiçoeira, que não traz nenhum sintoma, mas que vai, aos poucos, tendo consequências importantes para o coração, né? E o desfecho desses fatores de risco, junto com o tabagismo, com o sedentarismo, com a alimentação, pode culminar com doenças mais sérias, por exemplo, o entupimento das coronárias, né, que na sua fase mais grave pode trazer o infarto agudo do miocárdio. Por isso, é importante ficar de olho nos hábitos do dia a dia. O primeiro deles é realmente ter uma dieta saudável, né? Então, comer pouca gordura, pouco sal, se alimentar mais de alimentos naturais, né, frutas, verduras, legumes, e realmente evitar alimentos industrializados, né? E a atividade física regular, né? Então, a gente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, né? O que se pensar não é muito, né? São três vezes de 50 minutos por semana de uma caminhada, enfim, de uma natação, né? Esse é o recomendado. E, obviamente, aquelas pessoas que fumam, parar de fumar, né? As pessoas que bebem bebida alcoólica, parar de beber, né? São os hábitos que nós recomendamos para a saúde do coração. E mesmo aqueles que já têm algum problema cardiovascular, além dos cuidados, o segredo está em sempre olhar adiante. Aprendi com o professor Paulo Freire a esperançar. Esperançar não significa esperança derivado de esperar. Não é ficar esperando, certo? É atuar, fazer aquilo que deve ser feito, esperançoso, certo? De olho no futuro, de olho, de mente aberta para a sua missão nesse planeta Terra e como que você pode ajudar, etc.